Há quatro anos, meu querido Esdras de Souza, você completava 48 anos. Foi nesse dia tão especial, o dia do seu nascimento, que eu escolhi para ser a data do nosso casamento. Desde então, sempre temos a alegria de celebrar juntos não apenas o seu aniversário, mas também o encontro das nossas almas gêmeas, que se uniram para construir uma vida repleta de amor e cumplicidade. Hoje, ao comemorarmos mais um ano da sua vida, eu não poderia deixar de expressar o quanto me sinto abençoada por estar ao seu lado. Cada momento ao seu lado tem sido um presente, uma oportunidade de vivermos juntos a paz, o amor, a harmonia e a união sólida que construímos ao longo desses quatro anos de casamento. Esdras, você é muito mais do que o amor da minha vida. Você é o meu parceiro, o meu confidente, a pessoa com quem compartilho todos os meus sonhos e realizações. Não há palavras suficientes para descrever o quanto sou grata por tudo que temos vivido. E mais ainda, sou imensamente feliz por você me fazer sentir a mulher mais realizada e feliz deste mundo. São quatro anos de uma caminhada que só cresce em força e cumplicidade. Cada dia ao seu lado reforça o meu amor por você e a certeza de que fomos feitos um para o outro. Amo você hoje, amanhã e para sempre.